Nesta quinta-feira, dia 16 de setembro, foi apresentada a campanha publicitária 2022 do Claretiano Centro Universitário. O lançamento foi transmitido ao vivo pelo canal Claretiano TV. E na ocasião, padre Luiz Boteão, pró-reitor administrativo do Claretiano, anunciou que o astro sertanejo Gustavo Lima será, mais uma vez, a estrela da campanha. Nós temos uma saudação de uma pessoa que faz parte do nosso time, e vai nos dar uma mensagem de otimismo para esse momento. Oi pessoal, que alegria poder falar com vocês e parabenizá-los pelo trabalho que realizam. Afinal de contas, a educação do Claretiano é referência no país. Estamos juntos e motivados para mais uma campanha. Seguimos o conceito já há mais de seis anos, que é o mais, o Claretiano para quem quer mais. Esse ano reforçando esse conceito do mais, ainda mais que, se já somos nove anos como melhor faculdade à distância do Brasil, no Enade. Então, tudo isto é o mais, o que você quer de mais na sua vida, que o Claretiano pode te proporcionar por uma excelente faculdade, uma excelente capacitação humana e profissional, pensando no seu futuro. Padre Luiz explicou que novos cursos serão ofertados na instituição. Temos cursos novos na área da estética, cursos novos na área da tecnologia, do marketing, do design gráfico, de moda, enfim, propostas novas. Inclusive, um tema muito importante hoje, energias renováveis. Também é um novo curso que estamos oferecendo. Queria reforçar a novidade de cursos, não só é à distância, mas também presencial. Nós podemos falar de um curso presencial que é o marketing digital. É uma área que cresce muito no Brasil, nós temos muita empregabilidade nesse sentido. Então, isso mostra que realmente nós estamos esperando um 2022 normal, vamos dizer assim. É claro que é o novo normal, talvez com máscara ainda, com distanciamento físico, mas acreditando que realmente é possível. Além disso, o Claretiano tem bolsas de estudo. Você pode consultar no próprio site claretiano.edu.br e conhecer todos os nossos programas de incentivo com bolsas de estudo. Temos o ProUni, temos bolsas próprias. É o Claretiano se renovando, se reinventando e acreditando no futuro da educação. Mais detalhes e informações sobre a campanha você pode obter acessando o site claretiano.edu.br Claretiano é mais. Educação do Claretiano é referência no país. Estamos juntos e motivados para mais uma campanha. Grande abraço a todos. Claretiano é referência no país.